O último, Deus está te chamando hoje Dois homens do filho a dele que morreu na luz para nos salvar Três homens do Espírito Santo que conversam sobre todo o pecado, toda a justiça e toda a moralidade Eu vou perguntar pela última vez o horário para vocês ficar com os livros Tem alguém para voltar para Jesus aceitar ele e levante das suas mãos Meu Deus do Senhor Traz a boca de Deus para ir para a igreja Onde vai dar uma caixinha para a igreja Quem é esta sexta aula para ver você Posso falar para essas que já? Posso falar? Então vamos falar com eles Quando eu vou falar com a imagem, vou esperar Eu fico até minha noite para falar com pessoas que estão aceitando Jesus Não tem problema, olha aí Tem mais alguém a décima sétima que era em você? Tem a décima sétima, décima sétima, não sei Tem mais alguém? Posso falar? Junto com essas pessoas que estão aceitando a Jesus Nós vamos falar? Eu quero fazer um desafio, não é a décima sétima Não? Eu vou fazer um desafio Escuta aqui, olha aqui A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo Vamos cair, olha aqui A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo Tem gente caindo Todos já que eu falo Deus tem prazer na morte do justo Se Deus tem prazer na morte do justo Por que Ele quer você estar aqui hoje? Por quê? Eu nem sabia por quê Porque Deus tem um projeto na tua vida Ele é minha vida Por isso que eu vou fazer um desafio Então escute bem Você vai convidar alguém amanhã Alguém amanhã Pra estar aqui Se você não tiver condições de convidar alguém pra estar aqui amanhã Eu vou lá Deus me Deus te ensinarei a mim Eu vou lá Deus prepara você Leva pro céu E vou lá E vou no outro lugar Fazer calma o justo É assim que Deus tem o justo É assim que Deus tem o justo O que pode fazer Se não pode convidar alguém Levanta a mão Você quer que eu vá levantar? Ou você quer que eu vá levantar? Vem que eu vá levantar? Vem que eu vá levantar? Você vai convidar alguém A mulher vai levantar a mão Você vai convidar alguém Já é? Já é? Levanta a mão Meu Deus Nós vamos até agora Que são as pessoas Quase de ti Almas Se aceitando o meu salvador E serve o novo texto O livro da vida Para que jamais viesse a pagar Toda a maldição do inferno Se ele transforma a ninguém Para eles desejam Pobregar Desejam O livro e servir Eu não penso Essas vidas Eu reveria da morte Ou ia apagar Segura esse conselho O diabo projetou Levar ele para o mundo Para destruir Ele matar ele Nas drogas Não derrota Segura ele Não é contemplador A barra Chuca A barra A barra A barra Meu Deus Eu não sei se que eu vou Nessas questões Do livro da vida Que jamais viesse a pagar Toda a maldição Do inferno Se ele transforma O Deus Eu estou com o teu sangue Se a palestra Eu estou com o teu sangue Porque alguém está caindo Alguém vai cair Vai ficar de neve Vai parar na calva Do meio Da estrada Comunitada Todo o mundo Alguém é natural Nessas questões O que eu vou levar Para melhorar com isso Do baixo do meu joelho O que tem na terra Não vai? Vou melhorar com o Luta? Deve o fato? Então tira essa menina aqui Eu vou olhar com você Que ele vai discutir agora É nessa aí, irmão? Tá mecendo esse gato Sinal, vai? Paralisado? Quem acredita? Que pergunta? Volta, ouça O dedo Tudo para lá Para receber a honra No nome de Jesus Volta a honra Toda a coordenação Que eu tô nesse povo É pelo poder do sangue Que Jesus Todo demônio Que está atuando Nesses voços Agora cai pro pé Cai pro pé Vai ser o pessoal lá na bola O inimigo A cara A cara A cara A cara A cara Vai ser o pessoal lá Eu detendi A cara A cara A cara A cara A cara Onde está vindo A cara A cara A cara Se for em vácuo, vai sofrer em vácuo de grande Se quiser levar para o hospital, pode levar Se quiser, não precisa de quem Deus Porque já sofreu a todos Mas Jesus dá o cidadão No meu ministério, Jesus dá o cidadão Tem uma pessoa aqui que Deus entregou um acidente? Escute-me De hoje, eu tenho que correr em três vezes Alguém que está aqui vai sofrer um acidente Não vai acontecer nada pra você O acidente é na morte Mas Jesus fez a sua cultura hoje Só que quando eu disser assim Deus, eu deixo que nem na dúvida Ele dá um sinal No dia que eu lhe feche, você vai entrar nesse culto Deu livro, o pastor Marcos e ele era da Vala de Deus Fechou a nossa cultura É assim que eu disse O ministério de Deus é da minha vida Por causa desse ministério de Deus A minha vida, a minha razão, saiu da mão de uma voz Há poucos dias atrás De estar vivendo a sua vida de recriação O pastor Paulo, eu não tenho ideia com você Se você me parar da minha vida, eu vou te matar Eu falei, você vai matar o conselho de outro O demônio falava, eu vou te matar o conselho de outro Eu falei, você vai matar o conselho de outro É a vez que eu posso me criar A segunda vez que eu vou te falar toda a sua vida Eu estou voltando pra casa Era uma hora da manhã Eu e os meus companheiros Eu passei, parei frio e o pastor Ele ia lá atrás para me fechar Eu disse assim Pegou o conselho internacional para as crianças E eu fui, quando eu vinha voltando Questão de minutos Depois eu vou correr na armada, gritando Conversar na teada Deve se mentir Foi, chegou na porta Eu ouviu ele falando da balatação Me ouviu Quando eu se sentei Tem que mudar Ele colocou a mão na minha cabeça Ele sai da bola Ele sai Ele pegou a carteira Pegou o relógio Depois ele pegou o celular E ele colocou a mão na minha cabeça E ele disse assim Agora eu vou te matar Porque eu vim aqui para te matar Quando ele trouxe o juiz Eu vou te matar Eu vou te matar Eu não tenho graça Eu não tenho graça Eu não tenho graça Eu não tenho graça Eles podem falar as últimas palavras da vida Eles podem levar o cara Quando eu vou te matar E ele pode levar o cara Na minha cabeça Eu não tenho graça 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 Quando sou eu e meu bolso, e tenho o relógio, eu vou começar só a chorar Eu lembro de que todo mundo atinhou pelo primeiro dia de cá ... Vem aqui pra você, Lístianos, vem aqui pra cá Vem aqui pra cá Tome esse minutinho aí, eu sei só, tempo aqui Só pra mim tem aqui, tá até a bactia aí, sabe?